A construção do posto de saúde de Aileu Vila foi já finalizada. O administrador do município de Aileu, Abel da Conceição, disse que a construção do posto de saúde de Aileu Vila visa responder às preocupações das populações no local sobre o acesso à saúde. Sublinhou ainda que o projeto construído com um orçamento no valor de 100 mil 49 dólares americanos A obra foi já concluída e será entregue em março deste ano ao Serviço de Saúde do município de Aileu. A construção foi responsabilizada pela empresa Zolizemar. O posto de saúde de Aileu Vila completa com a sala de maternidade, laboratório e sala de consulta. Tomás Saldanha, na reportagem. Aturretam informação factuais não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec.